sabe gabo como é que eu sei? quando você olhar pro meu oinho assim prequim, prequim fazendo assim pra você assim ui ui ai quando você olhar pra minha boquinha de anjinho barroco assim ó ai 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 quando você olhar pro meu narizinho assim bonitinho e olhar assim pro meu barfinho no seu cangote meu barfinho de mel de abeia ai ai me arrepiei toda vem cá já me dá uma bitotinha me dá uma bitotinha te dá uma bicotinha o que pô? vai procurar tua turma olha aqui beleza eu vou te dizer uma coisa, Deus me livre a tua ultima conquista é homem e dos machos e dos machos beleza vai dar uma bicotinha calma vê que que é beleza é pra casal ou vê que que é o que que é adios amor de minha vida sai da lá gabo beleza tudo acabado entre nós ai beleza era só uma brincadeirinha sai pra lá também viu diabo vem aqui vem aqui meu belezinha vem não fala comigo não diabo belezinha nós te perdoamos deixa eu aqui sozinho com a minha dor ai belezinha você tá tristinha assim porque você tá com medo que a gente te deixe é? não ai eu já sei o que você tá pensando que a gente não vai te perdoar né? eu já sei o que que é que você tá com medo que a gente vai te gozar não é verdade? olha beleza eu tô te estranhando você gostou mesmo dele? é disso que eu tô com medo revealing eu 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 eu